Música Favorito vencedor O piloto pernambucano Beto Monteiro largou na pole position e venceu a primeira etapa da Fórmula Truck 2012 no circuito Velopark no Rio Grande do Sul Representante da equipe oficial Iveco Monteiro em entrevista a motorização no começo do ano afirmou que estava entre os favoritos ao título e começou bem na temporada, hein Betão? Pois é, a gente tem feito boas corridas aqui e eu espero que continue assim, né? Já que está dando certo, que venha... Bom que o campeonato poderia ser todas essas pistas, né? Eu estou, assim, muito contente, muito feliz por conseguir dar esse resultado que ele, assim, coroar esse trabalho deles com um resultado tão bom A próxima etapa será no dia 1º de abril no Rio de Janeiro Valeu, pernambucano arretado! Rei do Velopark, hein?